As sanções internacionais contra Moscou, por causa da invasão à Ucrânia, extrapolam fronteiras e parcerias. O Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, apoiado pela China, anunciou que suspendeu os negócios vinculados à Rússia e Belarus. Em comunicado, a instituição afirmou que, no melhor interesse do banco, a administração decidiu que todas as atividades estavam sob revisão. O banco acrescentou que monitorava ativamente a situação na Ucrânia e que a administração faria o máximo para garantir a integridade financeira dos afiliados. A instituição financeira multilateral, ideia do presidente chinês Xi Jinping, foi inaugurada em 2016 para contra-atacar a influência do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, mas seus ativos são muito inferiores. A Rússia está entre os membros fundadores com uma participação de 6% em suas operações e uma cadeira na direção. De fato, o país é o terceiro acionista depois da China e da Índia. O novo Banco de Desenvolvimento, com sede em Xangai e fundado na mesma época e por razões similares, também anunciou que colocou as novas transações da Rússia em espera.